E aí, Stepers! O Sudoeste é um festival tão diversificado que encontramos várias nacionalidades cá. Por isso, vamos entrevistar algumas a ver como é que estão a curtir este grande evento que é o meu Sudoeste. Olá, boa tarde. Tudo bem contigo? Tudo bem. Diz o teu nome e o país em questão. Adriano, de Espanha. Então, Adriano de Espanha, como é que estás a ver o Sudoeste? Está muito guai, muito chulo. Não estou pensando bastante bem. Não estou a entender nada, mas ok. Não vou falar em português, não sei falar português. Bem, não fala português, mas tem espanhol do lado de lá, então vamos continuar a falar português, espanhol. Quem percebeu, percebe. Quem não percebeu, vá ter a agenda. Aqui ou aqui. Epa, vocês vão ver a agenda aí. Expectativa para o Sudoeste antes e a tua expectativa agora, qual é? A mesma. Roberto, é o que queria. Ok, não vamos perguntar mais outra coisa. Bem, encontrei cá uma malta boa e vamos ver o que é que eles estão a achar do meu Sudoeste. Bem, boa tarde a todos. Boa tarde. Bem, a vossa tribo tem algum nome? O quê? Maripilas. Maripilas. Bem, o nome é muito incomum, mas ok. Maripilas. 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 Bem, o que é que vocês estão a achar do Sudoeste? Qual foi a expectativa antes e qual a expectativa agora? Está a superar tudo. Está a superar tudo. No cartaz, quem vocês vieram ver? Macongan. Ivo. Damian Marley. Sem dúvida. Dania. 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 Até agora ninguém falou de um cantor ou DJ do primeiro dia. Dania. Calga. Quer dizer que o primeiro dia foi uma bosta? Caramba. Sim, ontem. Ontem tocou Yellow Clown. Acertou? Miserável. Isso, isso. Eu depois coloco aqui uma legenda para facilitar. Bem, temos aqui outro espanhol. Eu acho que é espanhol, ou não. Não é? Sim, sou espanhol. Nome? Jorge. 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 É para Jorge. Bem Jorge, o que é que estás achando o Sudoeste? Muito bem. Muito bem. Expectativa antes, expectativa agora? Expectativa antes boa, agora melhor. E o que é que você veio ver? E? Do cartaz do Sudoeste, quem você veio ver? Todo. Todo o cartaz? Todo. Você conhece o Big Nelo? Sim. Você conhece o Big Nelo? Canta uma música do Big Nelo. Não, era mentira. Está a ver? Até em Espanha tem mentirosos. Deixa cá. Bem, Steppers, não sou o único youtuber cá. Encontro também um youtuber game. Vai, boa tarde. Qual é o teu nome? Daniel Santos, mas mais conhecido como Molinex. Daniel Santos é o nome do canal ou Molinex é o nome do canal? Ah, ok. E o que é que tu fazes? Basicamente, gameplay com humor e bastante edição. Morreu. Eu acho que alguém morreu. E morreu. Bem, se alguém quiser ir ver, tem todo o tempo do mundo ou não. Vossor. Olha, encontramos cá mais alguém então, tudo bem? Está tudo ótimo. Diz. E já não tem voz. Quer dizer que o primeiro dia foi um espetáculo? Foi, foi. Foi um espetáculo. Quem você vibrou tanto a ver ontem? Quem? Quem? Qual foi o DJ que tu fez mais vibrar ontem? Eu os de VIVIVIA. Eu meto uma legenda aqui em baixo. É melhor. Então, o que é que vies fazer com o canal hoje? Vives de Zebras. Por favor. As gajas. Comenta a tradução do que ele falou. Bem, a tribo Maripila pensou... Pensou não. Porta-o. 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 Bem, a tribo Maripila deu uma visita lá pelo canal e descobriu que o canal é um canal de desafios. E para não deixar a coisa em branco, elas decidiram me desafiar. Por isso, alguém se tiver um desafio. Força! Não sei. Para tirar o espalho completamente vestido. Assim? Assim. Mas assim do nada? Assim do nada. Acabou e pá! Salta. Logo. Então, toma. Pega. É bom. Vai, lá foi ele! Ele sofreu o desafio! Agora vamos para o DJ para mostrar um pouco dessa festa que ele está a propor para todos nós. E aí pá! Olá! Boa tarde! Boa tarde! Quem é o DJ que está a tocar nesta linda tarde? É Francisco, Francisco Cunha. Temos que está a colocar esta linda música para esta linda malta. Então, DJ, você como senhor, dono da festa, o que é que tu estás a achar? Está muito bom, está muito bom. Está um bom ambiente. A malta está curtida. Acho que sim. Está fixe. A malta está a curtir bastante. Então, qual é a mensagem que tu daste para os meus inscritos daquele outro lado da câmera? Pá! Venho até aqui ao canal. Fiquei no velho! E uso o Blue ao máximo e estou cá a vós as coisas. É verdade! Para qualquer coisa tem aqui os contactos do DJ Francisco Cunha na descrição. ee, ee, ee... Oeste, oeste, oeste! Agora tem a presença do mais... Olha, ele foi convidado pro Sudoeste mas recusou a coisa por isso eu vou deixar o micro uma participação especial, diretamente pro canal canta, canta... 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 O importante é o cheiro que ele fala do 18 Agora está. E se custar eu meço, escuto para trocá-lo por algo melhor, bem maior que nós dois. Mesmo que nunca mais te tenha. Mesmo que nunca mais te tenha. Mesmo que nunca mais te veja. Como eu tinha dito, foi uma participação exclusiva. Ele recusou o meu sudoeste, só vê-lo atual no meu canal. Então, uma chuva de likes para o Rafa. Muito obrigado a você que chegou até aqui no final do vídeo. Caso gostaste do vídeo, deixe o teu like. Comenta aí embaixo o que achaste. Subscrevam no canal, eu sou o youtuber Gerson dos Passos, terminando aqui. E agora, tá ali. Ah, ah, o que? Ah, o que? Ah, o que? Ah, o que? Ah, aham. Ah, ah, ah. Isso, isso, isso. Ah, é tipo, quero alho salgado. E nós ficamos por aqui. Dá um tchau, tchau para o Stepper. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.